tortura não Luba, desculpa esse vídeo se chama 5 minutos beauty hacks hacks de beleza a maquiagem style girly ideas ideias femininas femistas ok não buga,não buga,não buga que aconteceu com ela? Isso é apropriação cultural O que é que acorda um dia Ai que pena, não tenho Sardinhas, é sarda, não é sarda Sarna não é, freckles Só sei inglês É sardas né, sardinha Aqui a gente fala sardinha Não, sardinha é o peixe Ai f*** Aprendeu a fazer o cabelo ondulado Uau, que hack hein Derretendo micro-ondas Misturou com base Wtf Congele por uma hora Tá horrível Tá horrível E olha que eu nem entendo de maquiagem Tá horrível Tá horrível Wtf Tá horrível Eu não tô louco, tá horrível Ela destruiu duas Duas peças de maquiagem Pra fazer uma e ficou ruim Por que que tu tá sorrindo Tá horrível, tá horrível Eu sou formado em muitos vídeos de maquiagem Tem Aqui, cola de cílios Glitter biodegradável Hein gente Viu Não faça um thread no Twitter contra a gente Nós somos sustentáveis É por isso que eu tô mostrando aqui A destruir um monte de coisa Tá ok Suponho que beleza Ficou bonitinho Ah eu odeio quando isso acontece Na real esse daí é útil Eu já vi muita Eu já vi muita blogueira de maquiagem Falar pra colocar essa colher aí Ou alguma coisa assim Pra colocar os cílios Porque realmente é estressante Quando mancha aqui Não é mesmo garotas Hum E meninos que gostam também Lembrando que Aceitamos todos aqui no canal Não façam thread no Twitter Touch Ai a piscadinha Ai a piscadinha Chate Eu acho que eu virei hétero Eu uso um negócio de cabelo Ah ok É justo Ah não né Ai ai Micellar water Chate O que que é micellar Ah tira a maquiagem Ah é demaquilante É tipo demaquilante Entendi Entendi Mas aí ela pegou uma espuminha Que coisa estranha Na verdade Isso aqui me dá muito arrepio Aquele 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 tecido ali Aquele algodão Passando assim Pra tirar a maquiagem Uma coisa que me dá tão arrepio Não mudou nada Mas tudo bem Excuse me Eu acho que eu vou te ligar Eu adorei Mais fácil do que ficar passando aquele negócio Não é Desculpa Eu achei legal Que fucking perda de tempo Ai minha fó Oh noz Ok deixa eu ver se eu entendi Nós temos um problema Ok nós temos um problema Pensa comigo Pensa comigo Ela pintou a sobrancelha E aí ela colocou a blusa E manchou a blusa Então Ela bolou uma solução Pra não manchar a blusa Que é pegar essa esponja Que custa 790 dólares Passar numa base em pó Eu acho Colocou na sobrancelha Espalhou E agora Não sai E se Ela colocar a blusa Antes De passar a maquiagem Eu sou Um gênio Ou ela fica pelada Tem essa opção Ou ela arranca a sobrancelha Que daí nunca mais vai ter esse problema O que mais que ela pode fazer Ela pode não vestir a blusa Mas isso tá Né Subentendido no Ficar pelada Não se maquiar Tem essa opção também Mas não sei Pra mim Ela arranjou a solução perfeita 4.000 de Ki De certeza Ah ela esquentou Why? Chate Eu não acredito Que eu passei a minha vida inteira Sem botar foguinho No treco de cílios Eu tô aprendendo muito Nesse vídeo Não precisa colocar fogo Mas é Esse o ponto O negócio já não deixa curvo Ou bota fogo nos cílios De uma vez só E aí resolve Todo o problema Pulo uma etapa Nossa mas até eu passo batom melhor A Rogéria passava batom Muito melhor Nossa pelo amor de Deus Minha filha Pelo amor de Deus Não é possível Não é possível Não é possível Sabe o que mais me irrita? Me irrita Ela achando que tá arrasando Lava essa colher Lava a colher Lava a colher Antes de falar comigo Lava a colher Lava a tua colher Lava essa colher Lava essa Essa colher não é lavada Há muito tempo Essa colher não é lavada Há muito tempo E tá perto do nariz Que nojo Na boca Ainda não na boca A bactéria comeu O teu cérebro Uma dica útil Essa é uma dica levemente útil Eu tenho um pente desse Mas eu não tenho Um estilete desse Isso aqui é perigoso Na real E eu não sei se funciona Eu tô um pouco em dúvida Não sei Eu não confio nesse canal Passar gilete Gilete resolve? Mas aí o gilete direto Vai rasgar A utilidade do pente É justamente essa Porque daí ele não O A navalha O fio Não corta Direto O tecido Ele só pega as bolinhas mesmo Não rasga Só ser cuidadoso Ah mas aí você perde Completamente a diversão De De colocar o estilete No pente Fita crepe também Fita crepe Ok Faz sentido Porque daí vai É verdade Ok Nossa Tá me dando nojo Por algum motivo Esse coelho Muito obrigado Pelos bits M Kaiko Muito obrigado Pelos sub Com o Prime Ok Achei bonitinho Ele Glicerina Glicerina Deixa gelado Nossa Toma água Minha filha Faz alguma coisa Não precisa pegar Uma pétala de De flor Passar glicerina Pra passar no Lábio Tem tanta coisa Que você pode fazer Pelo amor de Deus Ai É água Por que a meia A meia tava no chão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Lá vai outra Aquelas dicas Sabe uma das coisas Que fixa maquiagem Eu não sei Todas Eu não sei se todas As maquiagens Mas Chat Lembra da minha Meu cosplay de Minha fantasia De Ragnar Acho que eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Aqui Essas Essas tatuagens Aqui ó Eu pedi pro meu Tatuador Fazer Ele fez igual Do Ragnar mesmo Ou ele pegou As maiores referências Possíveis ali Tanto que ó É bem parecido Os desenhos Aqui ó Só que aqui Tá meio apagado Né Óbvio Mas enfim Isso daqui Meu tatuador Fez Com Delineador Então minha cabeça Tava raspada Ele colocou Delineador E Ele fez isso De manhã Minha festa Era noite Ele fez com delineador Não é rena Não era canetinha Não é nada É delineador Porque Ia ser mais Bem mais preciso De fazer O cara mandou muito bem E aí Pra fixar Sabe o que que eu passei aqui? Laque Eu coloquei spray De laque E fixou O dia inteiro Até Acho que umas 4 5 da tarde Do dia seguinte E tipo Não Não precisava Não passei muito E tal Só passei uma camadinha Assim Dos dois lados Tinha tatuagem Dos dois lados Eu não sei Se Funciona em outras maquiagens Mas aqui foi show Ficou perfeita Ficou perfeita Ai a lâmpada acendendo Diz que ela teve uma ideia Uai É tão horrível assim Não usar batom Ah meu batom acabou Acho que hoje Eu não vou usar Esse pensamento não passa Na cabeça das pessoas De novo Botando fogo no olho A outra moça Ou foi essa Acabou de usar Um Pede emprestado pra ela Ao invés de fazer essas coisas Parece uma bira Correndo atrás da outra Não existe efeito natural Não existe efeito natural Não existe efeito natural Não existe efeito natural Esse negócio me estressa também Ai um efeito natural Não existe efeito natural Natural é natural É não fazer nada Eu fico pistola Por que que eu fico pistola? Isso é cola? Não 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 É por isso que eu fico pistola Guspi tudo aqui no meu celular Coitado Por isso que eu fico pistola Por que aí você pega Sei lá Uma menina que é insegura Com a sua aparência Não sei o que E vê duas imbecil Fazendo essas coisas Ai vou tentar Ai se machuca Ai se frustra Stop Não cola em seus lábios Pelo amor de Deus Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece aquelas máscaras de abelha Ai pelo amor de Deus Ok me corrijam se eu tiver errado Mas não é pra você lavar a maquiagem no banho Tá na hora da maquiagem sair Gente já fui Já saí e tal Vou Vou limpar meu rosto Vou passar o cremezinho Vou hidratar e etc Excuse me Não lavei meu rosto Me sinto incrível Bonitinho Não vou negar Esse aqui é bonitinho Bonitinho Beleza Aqui é um estilo Tá ok Tá valendo Tá valendo Por que que não são hacks bonitos Ela deixou o cinto feio Exatamente Exatamente Ela deixou muito feio O cinto é bonito É ok Mas enfim Tá muito difícil não ser cuzão aqui Só escova o dente Só escova o dente Ela vai vim com uma Com uma receita mágica De arrumar os dentes Minha filha só escova Baking soda É bicarbonato de sódio? Nossa Quem é que faz? Quem é? Odeio esse canal Palito de dente Nossa Esse daqui vai me deixar muito pistola Esse daqui vai me deixar muito pistola É bicarbonato de sódio Odeio esse daqui vai me deixar muito Odeio esse daqui vai me deixar muito